Bom dia pessoal, vocês que acompanham meu canal aí no YouTube, tá compartilhando com vocês aí mais um trabalho, a gente tá aqui fazendo uma calçada, uma calçada na frente da casa e vamos estar aqui também fazendo uma entrada, uma entrada de garagem, uma entrada detalhada aí, na parte aqui da frente onde vai ficar tipo um jardim, entrada de garagem, entrada de pedestre, esse tipo de calçada, ele é um pouco complicado para se trabalhar, né, dá muito trabalho, não é uma coisa fácil aí de estar se fazendo, mas graças a Deus a gente estamos aí nessa caminhada há um tempo, já temos uma prática e vou estar mostrando para vocês aí um pouco da maneira, né, que tem que ser feita na realidade, né, é a maneira que eu trabalho, eu sempre tento adotar as maneiras dentro das normas, né, dentro do que tem que ser feito, toda vez que eu faço esse tipo de calçada, principalmente onde vai romper o carro, eu gosto de colocar esse espirulito, né, dá uma firmeza maior na calçada, trabalho sempre com malha de ferro, nesses pontos aqui, pode se trabalhar, né, com malha pop, mas aqui, como a gente tinha ferro aqui, que na obra tinha ferro que tinha sobrado, aí eu optei por marrar as ferragens, né, mas pode se trabalhar com malha pop aqui sem problema, mas como a gente tinha ferro sobrando, vamos aproveitar o que temos, aqui vai ser um caminho de pedestre, e a calçadazinha da rua, essa parte aqui é da rua, aqui é a rampa, essa aqui é a calçadazinha da rua, e essa obra é no Ocean Park, e vou estar mostrando para vocês aí, depois de finalizada essa calçada aqui, né, ela toda finalizada, vou estar aí compartilhando com vocês aí, como que ficou, né, aqui é só uma, só para vocês terem uma ideia do nosso trabalho, em toda a parte bruta, né, não só da parte já finalizada, mas sim da parte de que, de como está sendo feita, é isso aí pessoal, peço a vocês aí que se inscreve no meu canal, compartilha os meus vídeos, dá um like, ajude o canal a continuar crescendo cada dia mais.